Hello, boy, my name is... Isso aqui é o quê? Caminhões do vovó Hello, boy, my name is... Salve, meus do vovó Beautiful Dance comigo na pista Balada, balada Come on, come on, boy, boy Dance comigo na pista Balada, balada Toquei, let's go, boy Quem sabe que eu tô indo no avião, o quê? Eu vou cantar pra tu Yeah, beautiful Eu vou cantar pra tu Yeah, beautiful Eu vou cantar pra tu Yeah, beautiful Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Vou cantar pra tu Yeah, beautiful Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Pode, peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Pode, peguei Sou brasileira, não sou americana Que é o viricu, eu vou cantar pra tu Que é o viricu, eu vou cantar pra tu Alhorio, alhorio, vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Comer a palavra Brasil, Xandinho Você mora na Bahia, Salvador e Orião Vamos lá Beauty Fogel Dança comigo na pista Balada, balada Come on, come on, boy, boy Dança comigo na pista Balada, balada Ok, let's go, boy Ok, Solange Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Que é o viricu, eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Alhorio, alhorio, vou cantar pra tu Eu vou cantar, cantar Eu vou cantar pra tu Eu vou cantar pra tu Alhorio, alhorio, vai Vai te pegui na pegadinha do inglês Sou brasileira, sou americana Mas te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Mas te peguei na pegadinha do inglês Sou brasileira, não sou americana Eu vou cantar pra tu, que é americu Eu vou cantar pra tu I love you, I love you Vou cantar pra tu, que é americu Eu vou cantar pra tu, que é americu Eu vou cantar pra tu, que é americu Eu vou cantar pra tu, que é americu Tem algum avião zero aí? É avião Solange Jodinho Vai Eu vou cantar pra tu, que é americu Obrigado.